Sabe, hoje pensei em te ligar Mas não tive coragem Eu não tinha muito mesmo o que falar Que até parece bobagem E eu queria mesmo eu ouvir a sua voz E te perguntar se você voltava a me dar Me senti culpado por brigar com você E te peço desculpas Essa cidade que é tão triste sem você E a culpa não é sua Que eu não consigo ficar tanto tempo longe de você E eu não sei se vou acostumar Essa distância de me matar E se você não me retornar Eu vou entender Mas por favor telefona E meu silêncio vai dizer Volta pra casa Volta pra mim Volta pra casa Volta pra mim Volta pra casa Volta pra mim Oh, 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 oh